A Helena Joga O Lago tô chamando e o povo gritando E quando o pai sair eu vou dar uma E o primeiro lugar eu vou conquistar Eu sou vaqueiro, sou bê, gosto de vaqueirada 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 Cachaça matuta, repõe o céu rodada No final de semana eu saio pra vaqueirada Minha vida é assim, tem a outra Aqui só tem carro, é festa de luxo E na BMW o paredão eu puxo E na Quimacada eu escuto o meu nome O loco tô chamando e o povo gritando E quando o pai sair eu vou derrubar E o primeiro lugar eu vou conquistar Eu sou vaqueiro, sou bê, gosto de vaqueirada Já tá me chamando do raqueiro, desfantelado Eu sou vaqueiro, sou bê, gosto de vaqueirada Já tá me chamando do raqueiro, desfantelado Eu sou vaqueiro, sou bê, gosto de vaqueirada Vamo lá, meus bonés Eu sou vaqueiro, sou bê, gosto de vaqueirada Eu sou raqueiro, sou bê, gosto de vaqueirada Obrigado, meu gostado Só tá pra cima, caramba Figueiredo Jéu Léo Jéu Léo Jéu Alô, meu amigo Léo Júnior Na Cura Rush Alô, Teresina Respeito, Piauí O Rios Alô, João Ferraz Alô, Pedro Pedra Alô, logo do carro Isso é João Gomes Eu vou ver com você dizer Quem consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Alô, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Alô, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar E quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Estude arena e music, boy e agnó No compositor moral Boralã, ateliê da voz Pegada de rocker No burro e doce, ele vem Isso é pegada de rocker Que fazer se não se esperar Por esse amor Sem o seu Não vou sobrar Nada em mim ficou Dentro de mim Não está mais o amor Onde está Esse amor Onde está E o que ficou Tô por conta de nós Esquecer Eu não Qual foi o amor Que roubou Você Não está mais o amor Mas o amor Onde está Onde está Esse amor Onde está Onde está Para Rui Esquece Onde está Onde está Onde está Onde está amor, se afastou de mim, não, não sai do meu coração, por isso sou fácil, qual o amor, se afastou de mim, não, não sai do meu coração, por isso sou fácil, qual o amor, se afastou de mim, não, não sai do meu coração, por isso sou fácil, qual o amor, se você queira dividir um sonho, dividir sua vida, dedica essa canção, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, então a gente vai fugir tomar, eu vou pedir pra namorar, você vai dizer que vai pensar mais no fim, vai deixar, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, sem ter mais mentiras pra viver, sem amor antigo pra esquecer, sem os teus amigos pra esconder, pode crer que tudo vai dar certo, eu sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor, talvez não seja nessa vida linda, mas você ainda vai ser a minha vida, mas você ainda vai ser a minha vida, e um ave minha vai fazer o mel, estrela da uva vai cruzar no céu, o vento certo vai só pra não ser, pode crer que tudo vai dar certo, o evano eu, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo morrendo de amor, não dá pra viver nessa vida morrendo de amor, não dá pra viver nessa vida morrendo morrendo de amor, pode crer, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, alô meu amigo Matuza, É meu Deus do céu, seta cinco, acordeu, elevando o passado, em nome de WI, divulgações, Fogo no fogo, são teus olhos dentro de mim, quando te vejo, o meu corpo chama por ti, Diz o que você quer de mim, diz o que você busca em mim Você levou o meu coração e me deixou azul Quero viver em Deus a Deus, quero viver Quero sentir seu corpo se entregando ao prazer Quero ficar sempre ao teu lado, ser teu amante, namorado A noite inteira eu quero viver, escravo do teu prazer Quero uma noite perfeita, escutaremos a vida entre nós dois Porque estamos buscando amor, e ele nos espera E lá no céu as estrelas abrigam, quero uma noite finita Porque nós somos fogo no voo, e já estamos queimando Fogo no voo, são os teus olhos dentro de mim Quando te vejo, o meu corpo chama a noite Diz o que você quer de mim, diz o que você busca em mim Você levou o meu coração e me deixou azul Diz o que você quer de mim, diz o que você busca em mim Você levou o meu coração e me deixou azul Você levou o meu coração e me deixou azul Você levou o meu coração e me deixou azul Diz o que você quer de mim, diz o que você busca em mim Você levou o meu coração e me deixou azul A noite inteira eu quero viver, escravo do teu prazer Você levou o meu coração e me deixou azul Você levou o meu coração e me deixou azul Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou o carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela Vou dar de presente a ela um vaqueiro Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Então eu vou deixar o coração dela então eu vou deixar o coração dela Olha o repertório novo VARI Que perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti O senhor tem a gente se bater na rua Eu por algum lugar nessa cidade Tem que sentir que acabou o amor Mas se você quiser, só tua amizade Sem muita intimidade, canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser, só tua amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau As pessoas fizeram As pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Nem dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Não tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Porque as pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo Olha que eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu 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 vou para Rodolfo Pereira, alô meu raqueiro Luiz Alves, os homens que derram o lugar Para meu raqueiro Adão Moreno também tá mais eu, alô Ramon, alô Felipe, essa raqueira é muito diferente Sou raqueiro no destino, puxa a boia é meu destino Coeira bateada, puxa o boi desse menino O cano engarrou de novo, derrubei pelo caminho Valeu, 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 raqueiro No calor da vaga, já era vivo pro Brasileiro Valeu, valeu, raqueiro No calor da vaga, já era vivo pro Brasileiro Valeu, valeu, raqueiro No calor da vaga, já era vivo pro Brasileiro Valeu, raqueiro No calor da vaga, já era vivo pro Brasileiro Minha maior alegria é fecha de apartação Ao meu pai, parezinho, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita foi a minha predição Valeu, bote, valeu, aquele no calor da vaca e caro, vivo com o Brasil Valeu, bote, valeu, aquele no calor da vaca e caro, vivo com o Brasil Valeu, bote, valeu, aquele no calor da vaca e caro, vivo com o Brasil Valeu, 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 Raquel, no calor da vaga, cara, eu vivo por ali Ô, oi, oi Ó, meu parceiro, negão de Robbá Direto da Lagoa das Caraídas, do Piauí Alô, Thiago, Raquel, do Rio Grande do Norte O Raquel vai diferente Já manda a direita, traga com força, ele vai atacar Olha, o piseiro apaixonado Alô, Vitor Fernandes Meus irmãozinho, parabéns pela canção E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Alô, Júlio Serbinac Essa empresa de respeito, Serbinac, tá com a gente E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Música Música Eu posso recordar como foi muito bom Me conhecer naquela noite, oh linda Olha a folha no seu olhar, o clima entre nós dois Eu logo quis te conquistar, oh linda Vai Luiz, esquina Direto no canto do bonitinho, o homem é mostrado O meu coração bateu mais forte, dizendo que era você Que o brilho dos seus olhos me amava Vou por uma linda mulher, que eu logo me apaixonei Você me dizendo sim, oh linda Linda, o seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado Linda, o seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz A meia luz Nós dois é só nós Olha que eu gosto do seu jeito De me abraçar Gosto do seu jeito Sem você Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite com você Querida, o seu amor pra mim é tudo Querida, o seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Olha nós toda sorte Querida, o seu amor pra mim é tudo Eu quero E toda a dona Giovanni Gantes Casal apaixonado A meia luz Nós dois é só Puxa, Luiz Esqui Vai Na beinara do morrinho Final do ambiente A beinara da cinta, a cordeão Diferente do Seguardo Direto em campo Sabe, meu, Ceará É pra cantar o pai Fé, meu, Ceará Nova Me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixo quando entra e sai Onde ficaram os beijos todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro falando sozinho aqui Dei-te a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero E tem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Quem sabe aí, façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante E sei que no amor sou um façante Não diria mais, eu tenho outra bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não diria mais, eu tenho outra bebê Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixo quando entra e sai Onde ficaram os beijos todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro falando sozinho aqui Dei-te a única pessoa que mesmo assim Não gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Canta comigo, vai Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não diria mais, eu tenho outra bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não diria mais, eu tenho outra bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não diria mais, eu tenho outra bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não diria mais, eu tenho outra bebê Samarone Carvalho Fit, Vitor Fernandes Vem clipe aí Se liga É no Pizer Número É no Pizer Número Eu sou da fazenda, ela é lá do parco E Na rua de terra, ela só anda de jágua Eu nas vaquejadela, nas aulas de inglês Mas tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, ou lugar aonde ir Quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Me vi no seu nome E me interessa nessa vida É o que eu tenho, sim, o que eu sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela é lá do parco E Na rua de terra, ela só anda de jágua Eu nas vaquejadela, nas aulas de inglês Mas tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, ou lugar aonde ir Quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Me vi no seu nome E me interessa nessa vida É o que eu tenho, sim, o que eu sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido que você quer ouvir As vezes apanhamos tanto do amor Que batemos com legítima defesa Ô nega, vá me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincarão comigo E nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou Hoje de aluno eu virei professor Você pode até brincar comigo Achando que é amor Mas não é amor Não é amor Não quero me apegar Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite De trazer Com você Com você Eu disse só mais uma noite Só mais uma noite É que o mundo girou E de aluno eu virei professor Você pode até brincar comigo Achando que é amor Mas não é amor Não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite De trazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite De trazer Não quero me apegar, pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar, só mais uma noite de prazer Não quero me apegar, pra não chorar, pra não sofrer sem merecer Vamos evitar se entregar, só mais uma noite de prazer com você Eu disse só mais uma noite, só mais uma noite Isso é João Gomes, já tá mexendo com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importam as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico, além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras onde estás, tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo, eu me informei Mangueirabá Forró vídeos É pra tocar meu coração Eu tenho vídeos, música Fascista do acordeão Pra tocar no paredão, viu? Quarentos iguais Digo assim, ó Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Não é que eu amo ela Não é que eu amo ela É que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Olha que eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração Tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração E você ganhou meu coração Não é que eu amo ela É que com ela É que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida E não é que eu amo ela, é que com ela É que o gordinho é diferente Alô Marçal, é pra tocar no palidão Alô parceiro, Bruno Romão, homem da BES, empreendimentos Chama na pegada do raqueiro Alô salzinho, alô salzinho É como diz o ditado, quem avisa, amigo é E presta atenção em mim, enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde Não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso mendigar amor Essa é a última chance que eu te dou Olha que nota eu, nota eu Tanto fez-me querendo, ainda tô querendo o seu Nota eu Porque a última pessoa que não me notou, perdeu Nota eu Contanto fez-me querendo, ainda tô querendo o seu Mas nota eu Porque a última pessoa que não me notou, perdeu Vai safadar E presta atenção Enquanto eu tô aqui Porque tem muita gente que só dá valor depois que perde Não tô te ameaçando, não tô te ameaçando, eu só tô pedindo que me enxergue Eu não preciso mendigar amor Essa é a última chance que eu te dou Mas nota eu Mas nota eu Nota eu Contanto fez-me querendo, ainda tô querendo o seu Nota eu Porque a última pessoa que não me notou, perdeu Nota eu Contanto fez-me querendo, ainda tô querendo o seu Mas nota eu Porque a última pessoa que não me notou, perdeu Oh, 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 oh Ou nota eu Contanto fez-me querendo, ainda tô querendo o seu Isso fica mudo, faz cara de mistério Tira essa permuta que eu quero, vou ser sério Calma de um sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, vou sentar uma cilada Cada um por si você põe mais nada Oh, eu quero você como eu quero 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 O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si você põe mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si você põe mais nada Eu quero você como eu quero 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 Amor Eu quero você como eu quero 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 Já chegando Corre vai saber quem é Eu quero você como eu quero Agora vai Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Estranho Eu quero você Estranho Eu quero você Eu quero você Eu quero você como eu quero Eu quero você 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 sw щобiu Eu quero você Eu quero você Eu quero você Mas é de você, sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra, seu jeito de amar Seu toque carinhoso e até derramar Mas como não lembra, do lençol bagunçador No meio sem roupa, no corpo suado Se não for perdido e vai Amor comigo, quer que seja com o amigo Também com a perícia de luz Se não for perdido e vai Só mais uma vez faz amor comigo Mas como não lembra, do seu jeito de amar Seu toque carinhoso e até derramar Mais como não lembra, do lençol bagunçador Do peijudo sem roupa, do corpo Chega agora, vai Se não for perdido e vai Andrade Downloads Andrade Downloads Andrade Downloads A pegada de Raquel Estou tentando consertar a minha vida Fazendo tudo para você perceber Não me ignore, por favor, minha querida É muito triste a minha vida sem você Ainda homem ao que sonhei contigo Você chegava tão bonita pra viver E tão feliz que abracei Que sonho lindo Não foi melhor porque depois eu acordei Quando eu dei que não estava mais dormindo Na mesma hora e tão triste eu chorei Se eu pudesse ter você sentado em minuto Não passaria tudo que ontem passei Por isso pede um pouco de carinho Estou sozinho e não sei o que fazer E só você pra me mostrar É o caminho que me conduz e me leva até você Estou tentando consertar a minha vida Fazendo tudo para você perceber Não me ignore, por favor, minha querida E é muito triste a minha vida sem você Estou tentando consertar a minha vida Eu tô sozinho e não sei o que fazer E só você vai te olhar Qual o caminho que me conduz e que me leva até você Estou tentando consertar a minha vida Fazendo tudo para você perceber Não me adore, por favor, minha querida É muito triste a minha vida sem você É o parceiro Jalapenês, vai que vai diferente Amigo Zezé, o cara vai dar raquidado É o parceiro Luizão, agora vai te dar Você quer dizer no Ceará, você tá assim da Cordeó Vem pro Ceará, fala que raquidado E essa canção aqui, Geogana, dá um sim menor pra mim, vai Provisório, meu amigo, Geogana Guedes Sabe aquela menina sentada ali Com olhados confiados, tão inocente Que já foi doente Aquela mulher Sei que agora ela está na hora de lá Tão sem graça de loucas é de passar Começando o assunto Ela já sabe qual é E se ela me ouve o aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Quem lembra que eu digo assim, ó Cuida bem dela Ela não vai conhecer alguém melhor que ela Prometi pra mim Que você jurou pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que eu parei no cabelo dela Foi por um vício Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz E se ela me ouve o aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim Promete pra mim Cuida bem dela Ela gosta que eu parei no cabelo dela Foi por um vício Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Segura a batida e dá maior, meu irmão Chama Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empunhou do que em ar E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou É o VF apaixonado Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do pé e ar E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Baixinho, baixinho Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe quem eu sou Se me chama eu vou Você sabe quem eu sou Se me chama eu vou E aí? E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que viver a minha vida agora Você sabe quem eu sou Sabe quem se chama eu vou Você sabe quem eu sou Sabe quem se chama eu vou Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL